Uma palminha vai Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Sessenta dias apaixonados, hein? Alô! Vem! Vem, quero ver, vamos! Vai, Renan, Renan, vai Viajando pra Mato Grosso A parecida do taloa João Neto e Renan Lá conheci uma morena E me deixou amado Deixei a vida pequena Por Deus, confesso, desconsolado Mudei o jeito de ser Vemendo pra esquecer Sessenta dias Continua na palminha Simbora lá, Frederico Vai! Dois meses juntinhos dela Eternamente serão lembrados Pedraços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais eu esquecerei A imagem dela de um anjo amado Dois meses passaram logo É do copo que eu afogo Sessenta dias apaixonados Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Jamais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei minha própria vida Deixei minha própria vida